Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Boa noite Desculpa atrapalhar vocês, mas eu gostaria de começar então Primeiro explicando pra vocês o que é a Donep A Donep, ela é uma associação de homens de negócios do Evangelho Pleno Sem fins lucrativos e é uma das associações maiores do mundo Ela começou em 1952 na Califórnia e se espalhou pelo mundo inteiro Aqui no Brasil a gente já conta com mais de 1500 capítulos Capítulos são núcleos em cada cidade Esse que está promovendo esse evento, então é o capítulo 4 de Porto Alegre Através do Apoio Jovem Gostaria também de contar pra vocês que a Donep Ela reúne empresários, profissionais liberais e autoridades da nossa sociedade Que são convidados pra virem dar palestra, falar sobre a vida Testemunhos de vida Eles não são remunerados, então eles fazem isso por amor Também lembro que a associação, se você quiser se tornar sócio Basta falar com algum dos nossos diretores, que é possível e viável Gostaria então de chamar o nosso preletor da noite O doutor Carlos Eduardo Ferreira Que é um médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Joinville, Santa Catarina Também é médico regulador do SAMU E é empresário no ramo de hotelaria É casado com a Daiane, que está aqui presente hoje Que ela é estilista e empresária no ramo de vestidos e festas Gostaria de lembrar vocês das fichinhas Pra vocês preencherem e nos entregarem no final da noite E atrás das fichas nós temos os pedidos de oração Então caso você tenha algum pedido Você pode deixar registrado que nós estaremos orando por vocês Então Carlos, passa a palavra agora para ele Por favor, uma salva de palmas Olá, boa noite a todos Como fui apresentado, sou Carlos Eduardo Conhecido em casa como Dudu E estou muito feliz em estar aqui nessa noite Compartilhando um pouquinho da nossa história de vida Sou natural de Joinville, Santa Catarina Já deu pra ver pelo sotaque E tem uma história de vida Que nós passamos por alguns momentos difíceis Meu pai saiu de uma cidade interior de Santa Catarina Ituporanga Com 16 anos Ele falou pro meu avô Pai, eu vou pra Joinville porque eu quero ser alguém na vida Eu não quero trabalhar como empregado aqui no interiorzinho Eu quero ser um empresário, eu quero ser alguém na vida Então sem estudo nenhum Pegou uma mala Já tinha um tio morando em Joinville E foi pra Joinville Lá em Joinville começou trabalhando como chapeiro Num mercado muito antigo na cidade Riachuelo, o nome do mercado E um homem muito trabalhador Foi conquistando as coisas No final Hoje, até conversando com ele um tempo atrás Ele teve 16 empresas Até chegar O que tem hoje Que vocês já vão ficar por dentro E foi crescendo na vida Conheceu minha mãe Uma mulher também simples Porém muito trabalhadora Tiveram então Três filhos A minha irmã A filha mais velha Eu O filho do meio E um Caçula Outro rapaz Outro guri Como fala o gaúcho Meu pai Então A última empresa dele foi um hotel E é o que nós temos hoje O primeiro hotel dele em Joinville Hoje há 25 anos já no ramo da hotelaria Ele tinha um hotel Começou a ficar conhecido na cidade Aquele pai que corria muito Nos afazeres do dia a dia Um pai Ao mesmo tempo muito trabalhador Porém Ele tinha que estar sempre Correndo atrás das coisas Sempre Foi nos dado Os melhores colégios em Joinville Os melhores estudos E nós fomos crescendo assim Um pai conquistando as coisas Porém Ausente em casa Já a minha mãe Eu era aquele filho Muito próximo a ela A mãe Aonde estava Eu era aquele filho Que chegava atrás Abraçava E ficava lá Cheirando o cangote dela Às vezes ficava na cozinha Estava lá junto Eu lembro-me que Muitas vezes Eu saia do meu quarto Antes de dormir Deitava do lado dela E conversava sobre tudo Conversava Sobre como eu queria minha esposa Falava para ela Mãe, a minha sogra Vai ser minha segunda mãe Viu? Ela ficava até meio ensumada E conversava sobre tudo Falava Mãe, eu quero casar virgem Quero que a minha esposa Seja a minha primeira mulher E era uma grande amiga Para mim E o meu pai Também muito amoroso Da forma dele Porém ausente Chegou um certo período Que o meu pai Por ser conhecido na cidade Teve um convite De entrar para o ramo Da política Ser político E assim foi Saiu na primeira candidatura Vereador Ganhou A segunda Terceira Foi secretário Do bem-estar social Secretário de obras Secretário No PROCON Em Joinville Coordenador do PROCON Que a gente fala lá Chegou em 2000 A sair na revista Isto é Como o melhor vereador De Santa Catarina Foi a deputada estadual Ficou como o primeiro suplente Então eu tinha um pai Conhecido na cidade Eu falava Ah Sou filho do Getúlio Todo mundo Ah o Getúlio Então eu via o meu pai Quando acordava Ele já estava com o rádio ligado Nas notícias do dia Falando sobre a política E quando chegava Para dormir Muitas das vezes Meu pai não estava em casa ainda E alguns desses dias Eu via meu pai na televisão Ou ouvia no rádio E não via ele em casa Eu tinha Uma carência de pai Eu jogava bola E o meu maior sonho Era poder estar jogando bola Um dia Olhar na arquibancada E ver meu pai Mas eu nunca via meu pai lá Porque ele sempre estava correndo Então assim A gente foi crescendo A minha irmã Chegou aos seus 18 anos Ela Desde pequena Como se fosse uma vocação Ela falava que queria ajudar as pessoas E queria fazer medicina Ela muito estudiosa Estudava muito Então ela fez o vestibular E passou para a medicina Eu Já tinha uma projeção De ser o Gerente do hotel Do meu pai Nós tínhamos um hotel Num bairro da cidade Estávamos construindo outro No centro da cidade E eu lembro que meu pai Me levava lá Batia nas minhas costas Falava Ó Esse aqui vai ser meu gerentão Aqui Falava lá Para o mestre da obra O servente Esse aqui vai ser meu gerentão E eu fiquei naquela expectativa De fazer hotelaria e turismo Administração Tocar os hotéis Porém minha irmã Quando chegava em casa Estava no final do primeiro Para o segundo ano Ela falava Dudu Essa semana eu saí com o bombeiro Naquela época Ela foi eleita a melhor da sala E tinha um estágio Para sair com o bombeiro Eu saí com o bombeiro Lá na Na cidade E eu peguei um acidente E quando eu cheguei Estava um acidente feio Ficaram presos Nas ferragens Encarcerados E tinha um paciente lá Ele sangrava Não respondia mais nada Eu olhei Já tinha Não tinha nem pulso direito E ela mal sabia ver pulso também Mas estava com os bombeiros Mas quando ela falou aquilo Ela falava Como ela viu o paciente Aquilo ali mexia no meu coração Aquilo ali falava comigo De uma maneira estranha Eu falei Meu Que legal Sangue Paciente morrendo Olha só Eu poder ajudar essa pessoa E foi passando o tempo Eu cheguei na minha fase De fazer vestibular Aos meus 18 anos Aos meus 18 anos Eu estava em uma reunião Parecida com essa Uma virada de ano Com toda a minha família E ali A gente tinha esse hábito Dobramos os joelhos E começamos a fazer uma oração Cada um fazia a sua oração E eu fiz a minha oração Eu falei Deus Eu preciso da tua direção Se for para fazer hotelaria e turismo Pode deixar como está Assim que eu vou passar Eu não tenho as notas boas Mas eu sei que se for fazer medicina Eu vou ter que estudar muito mais do que eu estudo Eu preciso que o senhor fale comigo De alguma maneira E assim foi Passamos ali aquela virada de ano Vieram os dois primeiros meses do ano No primeiro dia de aula Entrou uma professora Eu sentado Sentado no último Na última cadeira Com os meus amigos E aquela professora de cursinho Ela chegou agitando E aí galera Quem aqui quer fazer medicina Levanta a mão E quando ela falou aquela palavra medicina Parece que veio como um raio no meu coração Eu estava sentado lá atrás Quando eu vi Eu estava com as minhas mãos levantadas Com meus olhos lacrimejando E falei Eu vou fazer medicina Meus amigos olharam Tu cara vai fazer Eu vou fazer medicina Então eu tinha um problema Em falar para o meu pai Que eu não ia mais tocar os hotéis Eu ia ser médico Na minha cabeça Mas conversei com ele Na verdade com a minha mãe Nessas noites que nós conversávamos E a minha mãe falou com o meu pai E no outro dia Meu pai foi me buscar Batendo a minha perna E falou Meu filho Onde tu quiser fazer Pode fazer que o pai pague E ali eu comecei a estudar Foi um ano onde eu abri mão De muitas coisas Sentava E começava a estudar Começaram a surgir Algumas dificuldades Principalmente física Matemática E eu me lembro que Eu começava a ficar desesperado E eu falava Deus eu não vou conseguir passar A minha irmã estudava tanto E quase que ela não passou Eu não vou conseguir passar E quando eu falava isso Vinha como se fosse uma visão E eu me via dentro de um centro cirúrgico Todo paramentado Com as luvas Estéreo, avental E nessa visão Eu olhava as minhas mãos Eu via um paciente Anestesiado E nessa visão Eu via E falava assim Deus Me capacita Em mais esta cirurgia E eu me emociono um pouco Porque hoje é assim E aquilo me dava Um ânimo a mais a estudar E quando eu via Eu começava A conseguir resolver os problemas E cheguei até o final Do ano Fiz o vestibular No final do terceiro ano Do ensino médio Fiz o vestibular Para Joinville Fiquei por três pessoas Ficaram três pessoas À minha frente Nas chamadas Eu não passei Fiquei meio desesperado Mas eu queria medicina E voltei a estudar Do que eu voltei a estudar Fiz mais seis meses E me falaram Olha, tem um vestibular Lá no Rio Grande do Sul Lá em Canoas Ubra Eu estava tentando Para o final do ano Eu falei Ah, vou tentar Estou estudando forte Vou tentar E fiz o vestibular Para a Ubra E vim E fiz o vestibular E saiu o resultado E quando eu vi Estava lá meu nome Carlos Eduardo Ferreira Aprovado A alegria foi muito grande Eu estava indo realizar O meu sonho de ser médico Peguei as minhas As minhas trouxas Uma panela Vou morar sozinho Vou fazer minha comida Coloquei no meu carro E vim para cá Morei um ano Aqui em Canoas E ligava para minha mãe Muito feliz Falar Mãe, hoje nós vimos Abrir lá um cadáver Estava aberto lá E viu a musculatura Isso, aquilo Empolgado Outro dia ligava para a mãe Olha mãe, está legal aqui Estou com saudade Porém nesse meio tempo Nesse tempo A minha mãe Estava passando Por um problema De obesidade mórbida E tentou diversas maneiras De emagrecer E não conseguia Triglicerídeos altíssimo Até que chegou Um colega para ela E olha No teu caso Uma lipoaspiração Pode te ajudar bastante Lá ela pesquisou O melhor médico da cidade Então Foi Foi feito O procedimento De lipoaspiração O procedimento Foi tudo bem Não teve Nenhum problema Porém No décimo terceiro dia Era uma segunda-feira Chuvosa Eu estava Levantando para ir estudar Estava em uma semana De prova O meu telefone toca Na bina era o meu pai E eu olho naquela bina E falo Poxa, meu pai? E no que eu atendo Era um amigo do meu pai Olha, aqui é o fulano de tal Nós já compramos a passagem aérea Para você vir para cá Mas como assim, Cardozinho? O que aconteceu? Me fale O que está acontecendo? A tua mãe teve um problema Muito sério E você precisa vir para cá Eu falei Não, mas o que aconteceu? Me fala que eu vou aqui No hospital universitário Eu já vou perguntar para alguém aí Para chegar e ciente O que aconteceu? E ele falou A tua mãe faleceu Naquela hora Eu fiquei em estado de choque E eu sei que Talvez tem alguém Que passou por isso Já e sabe como é Nesse estado de choque Eu via três cenas Na minha cabeça A primeira cena Era eu me formando Com canudo na mão Como flashes E olhava para a plateia Tinha o meu pai E uma cadeira vazia ao lado E nesse meio tempo Andava de um lado para o outro E falava Não, a minha mãe Não, a minha mãe não Minha mãe não, não A mãe não Não é a mãe E nisso já vinha outro flash E outro flash Era eu casando E entrando na igreja Sem a minha mãe E mais um flash Era eu Com a minha esposa Com os meus filhos E não podendo apresentar a avó Ali eu fiquei em estado de choque Por alguns minutos Porém um dia antes Nessas conversas que eu tinha Com a minha mãe A minha mãe falou assim Dudu Está comendo direitinho? Tô mãe Tô comendo Hoje até comprei uma costela Aqui dos gaúchos Está estudando meu filho? Tô mãe Tô estudando Os amigos Está cuidando com as amizades? Tô mãe E Deus meu filho Ah mãe Deus Eu tenho conversado com Deus Nunca deixa de conversar com Deus E aquelas palavras Um dia depois Eu lembrei Do que ela me falou Nunca deixa de conversar com Deus E na minha kitnet Eu tinha a minha Bíblia Eu olhei a Bíblia Eu me ajoelhei E eu fiz uma oração E nessa oração Eu falei Deus Eu não sei porquê Eu não sei pra quê Eu não sei o que o Senhor Quer fazer na minha vida E na minha família Mas eu te agradeço Eu não sei de onde vieram as forças Pra fazer essa oração Na verdade eu sei Mas quando eu falei isso Eu te agradeço Parece que veio Uma paz tão grande No meu coração Que eu não consigo explicar pra você E a Bíblia Essa mesma que eu li Ela fala sobre isso Que existe uma paz Que excede todo entendimento E por mais que nós tentamos entender Nós não conseguimos Aquela paz tomou conta do meu coração De uma maneira que eu estava Confortado Com o coração em paz Além de doído Machucado Mas eu estava com uma paz dentro de mim Inexplicável Parece que alguém tinha Me pegado no colo Me deixado no céu Viemos Para Joinville Chegamos lá Toda a imprensa Como meu pai era conhecido na cidade Jornal Todo aquele Marte em cima Esposa do Na época o pai já era ex-vereador Não estava mais atuando Esposa do ex-vereador Morre por uma lipoaspiração E todo aquele arsenal Que a imprensa gosta de fazer Eu lembro que Eu cheguei na igreja Na verdade Antes em casa Meu pai Sabendo que eu era Muito próximo A minha mãe Não sabia nem como Chegar perto de mim Assustado Preocupado Eu cheguei Chamei ele Chamei minha irmã E o meu irmão menor E aquela mesma oração Que eu fiz lá em Porto Alegre Aqui em Porto Alegre Em Canoas Eu fiz com eles E aquela paz Estava conosco E essa paz É Jesus Essa paz É o amor de Jesus Que ele tem por mim E pela tua vida Chegamos lá Naquela igreja Onde estava o corpo Muita gente Lembro-me que No que eu chego Na igreja As pessoas Muito tempo Fora da cidade As pessoas Já vinham Querer abraçar a gente E a minha irmã Foi desviando E ela viu lá O corpo Ela já foi lá Abraçou e falava Mãe A minha amiga Eu perdi a minha amiga E eu estava ali Muito forte Com uma paz Muito grande O tempo Foi passando Aquela Saudade Vai apertando Em uma dessas Madrugadas Que eu passava Estudando E as vezes Em claro Sem conseguir dormir Eu começava A conversar Com Deus Porque nós Conseguimos Conversar com Deus E Deus Sempre Quer ouvir A nossa voz E nessas conversas Eu falava Deus Eu queria tanto Sentir teu abraço Eu queria tanto Poder sentir O teu abraço E chorava Num quarto De uma kitnet Sozinho Aqui Junto com isso A minha mãe A minha mãe Sempre Fazia uma lancheirinha Uma bolsa térmica E colocava os feijãozinhos Feijão de mãe Congelado E eu trazia pra cá E até uma dessas Quando ela faleceu Eu tinha o último feijão No congelador Dela pra comer Sozinha Que eu chorava muito Mas eu sempre Conversando com Deus E eu falava Falei Deus Eu queria tanto Teu abraço E passou Uma semana Eu fui numa reunião Parecida com essa Viu como é bom Você vir em reuniões Parecidas com essa E eu estava sentado Era frio Metade do ano Uma jaqueta marrom Lá no final Quietinho Ninguém me conhecia ali Nunca tinha ido Naquele lugar E a pessoa Que estava falando Lá na frente Ela acabou O discurso dela E no final Ela apontou pra mim E falou Você jovem De jaqueta marrom Vem aqui à frente Eu fiquei meio assustado Eu fui lá Ele olhou pra mim E falou Deus Manda eu não te dizer nada Somente Te dar Um abraço Ali eu comecei A perceber O quanto Deus me ama O quanto Deus te ama Eu comecei a perceber O cuidado De Deus Com a mim E com a sua vida Eu posso te dizer Que o abraço Da minha esposa É maravilhoso O abraço Até da minha sogra É gostoso Mas o abraço Daquele gordinho Quando ele me abraçava Parece que eu não tinha mais chão Eu chorava Eu chorava Eu chorava Porque era como Um abraço Como se Deus Estivesse me dando Um abraço E ali eu fui sendo confortado O tempo foi passando Nós morávamos Morávamos em uma casa Muito grande Em Joinville Onde a minha mãe Faleceu dentro de casa O meu pai Não conseguiu ficar mais lá Vendemos a casa Ele foi morar Num quarto Do hotel nosso Ele em um O meu irmão No quarto da frente Eu chegava lá Pra visitar ele Aquela bagunça Dois homens Por mais que as meninas Tentavam arrumar Ele magro Os amigos políticos Deputados Ligavam Getúlio Vamos fazer Vamos fazer aqui Um barulho Aqui Voto Não sei o que Ele falava Fulano Nesse dia ensolarado Um domingo Ai se eu tivesse A minha esposa Pra poder sair com ela Passear Do que sair Fazer campanha E ir atrás de voto E ele começou Ele sentiu muito Essa morte E começou a ser trabalhado Muitas coisas No coração dele Porém Num desses dias Que eu estava lá O telefone dele toca E ele fica Muito estranho Ele faz Uma voz Diferente Fica Meio sem graça Ele ficou Como muitas vezes Eu tinha visto Quando a minha mãe Era viva Muitas cenas Que eu pegava De chave De casa Encontrava No carro Chave estranha Que eu não conhecia Não sabia De onde era E ele fez Atendeu aquele telefone Fez Aquele jeito Quando desligou Eu falei pra ele De uma maneira Que nunca tinha falado Falei Pai Se você quiser O meu desprezo Você se ajunta Com essa mulher Ali eu saí bravo Fui pro outro quarto Batendo porta Ele já ficou Desesperado Foi atrás E ali ele falou Meu filho Não, não tem nada Desculpa o pai E eu ali desculpei Mas eu desculpei Da boca pra fora O meu coração Estava ferido Porque tudo aquilo Que nós pensávamos Que tinha uma amante Realmente tinha Meu pai teve um caso Extraconjugal Por dez anos Naquela correria Que ele vivia Ele deixou Prioridades De lado Essa pessoa Era Uma pessoa De casa Nossa Chegada A colega Conhecida Amiga da minha mãe E lá ele falou Aquilo A vida foi Continuando Até que um dia Eu fui em uma reunião Porque Eu não via Mais felicidade Nas coisas Natal pra mim Não tinha mais motivo Aniversário Muito menos Eu comecei a ficar Uma pessoa triste E angustiada Porque a minha alma Estava ferida E eu fui Um dia Numa reunião Essa reunião Era mais tarde Umas dez da noite Parecida com essa também E lá Vem uma senhorinha Essa senhorinha Chegou pra mim Não me conhecia E ela começou A orar Comigo E falou As feridas Que foram causadas No teu coração Deus Deus está te curando Agora Eu comecei a chorar Muito Porque realmente Deus estava me curando Um bálsamo Vinha no meu coração Algo que eu também Não consigo explicar Pra você Eu fiquei Eu acho Umas quatro horas Chorando Sem parar Ali eu Consegui Perdoar Meu pai E a vida Foi continuando Eu já No segundo Terceiro ano Da faculdade Porém Em uma certa Ocasião Eu estava Também Numa reunião Parecida com essa E a pessoa Lá na frente Estava falando Sobre perdão Sobre a importância De perdoar E eu muito Firme ali no banco Ouvindo Aquela Aquela Palestra E ele fez Um convite No final Daquela palestra E eu continuei Firme ali Quem precisa Perdoar Alguém Está triste E tal E eu Não Já perdoei Meu pai Está tudo Tranquilo Porém Naquele momento Vem uma voz No meu coração Muito forte Dizendo E aquela Mulher Você não Tem que Perdoar E quando Ele falou Aquilo Veio Como uma Uma flecha E pensamentos Que vinham Na minha cabeça Que eu Quando eu soube De todo o ocorrido Eu desejei a morte Dela E eu falei Eu preciso Perdoar Ela Eu preciso Estar livre No outro dia Peguei o telefone Dela Liguei Fulano Eu preciso De ir na sua Casa Precisamos Conversar Eu fui Eu fui lá Na casa Dela Ela começou A contar Toda a história Tudo Detalhes Como era Como era E eu Sentado E Deus Falando Comigo Você Precisa Perdoar A ferida Na nossa Alma Temos Temos Outros Colegas Médicos Aqui Mas eu Estou acabando O último ano De residência De ortopedia E na ortopedia A gente pega Muita infecção Osteomielite Osteomielite A gente vai lá O paciente Quebra a perna Colocamos Um material Uma síntese Uma haste Uma placa A fratura gruda Porém Ele retorna No ambulatório Às vezes Um, dois meses Depois Às vezes Até um ano E começa a falar Aqui doutor Olha a minha perna Está saindo Uma secreção Um pus E nós vamos lá O paciente Às vezes Faz febre Uma febrícula Nós iniciamos Antibiótico Às vezes Aquela infecção Aumenta Internamos O paciente Fazemos Uma limpeza Até que um dia Aquela infecção É curada E depois Que aquela infecção É curada Aquela perna Que tinha um buraco Saindo secreção Fica somente Uma cicatriz E assim É na nossa alma Talvez você Entrou aqui Nessa noite Machucado Talvez você Chegou aqui Nessa noite Com dificuldade Para dormir Por falta De perdão Talvez você Chegou aqui Frustrado Com seus sonhos E tudo isso Virou uma infecção Você pode Estar num grupo De amigos Estar sorrindo Mas quando você Coloca a cabeça No seu travesseiro Começa a vir A febre Começa a sair O pulso E você fala Para você mesmo Eu não sou feliz Mas eu saí lá De Joinville Deixei a nossa casa Os nossos afazeres Para falar para você Aqui nessa noite Que Jesus Ele é a cura Para todas as feridas A ferida É como uma flecha Um arco e flecha Eu posso estar aqui Com o alvo Lá na frente Atirando flechas Eu não sinto nada Em atirar as flechas Mas se eu for o alvo Cada flecha Que entra em mim Ela entra Me rasgando Eu não era flecha Eu era o alvo Naquela situação Mas eu precisava Perdoar Aquela pessoa Porque eu precisava Ser curado Livre E a Bíblia fala Coisas que A gente não entende Porque a matemática Que Deus trabalha Ela é diferente Da nossa A Bíblia fala Que o último É o primeiro Que o louco É que é sábio Que o pobre É que é rico Que o fraco É que está forte Porque a força Vem de Deus E naquele momento Quando eu estava Com ela Ela falou Todas aquelas coisas Eu então Me levantei Abracei ela E falei Eu vim aqui Porque eu preciso Que você me perdoe Eu desejei a morte Para ti Naquele dia Eu preciso Que você me perdoe E ela E ela ali Então Falou Imagina Eu te perdoo E ali foi um peso Muito grande Que saiu das minhas costas Eu estava livre Eu estava liberto Sendo assim A gente foi continuando Eu já Próximo a acabar A faculdade Solteiro Chegou um amigo meu E falou Dudu Eu tenho uma menina Para te apresentar Ó Joia E quem é solteiro Sabe Quando as pessoas Vêm apresentar Pessoa solteira Para a gente A gente já vai Dos dois pés atrás Falei É pepino Não sei se vocês falam Pepino aqui É bucha E rapaz Nós estávamos Em um evento Da Donep também E ele falou Ó Ela vai no evento Da Donep Eu Ah é? É? Tá bom Daí ele estacionou o carro Eu estava ali próximo E quando abriu a porta Parece que bateu um vento No cabelo A chuva E eu olhei E saiu a Daiane Essa morena linda Meu coração bateu Falei Rapaz Não é que é bonita Menina E ali conheci a Day Todos os nossos sonhos Foram se Alinhando Família dela Sem palavras Hoje Eu não tenho a minha mãe aqui Mas eu tenho uma sogra Que é uma mãe Que eu a amo Que cuida de mim Meu sogro Às vezes fala mais comigo Que com a Day Casamos Tivemos um casamento lindo Abençoado Nosso casamento tinha uma orquestra Linda atrás Tocando Entrei com meu pai Casamos Fomos à lua de mel Junto com isso Nós tínhamos comprado as passagens Para ir Para a Europa E nesse período Saiu na minha faculdade Uma vaga Até estava conversando com o colega ali O Matheus Saiu Uma vaga Para fazer Um mês Em Portugal Lisboa Curricular No caso Eu não pagava nem a mensalidade Eu já tinha transferido a faculdade Para Criciúma E ficava lá Um mês Em Portugal E as datas Batiam todas Então eu fiz a prova Eu e mais um colega Ambos Fomos aprovados E ficamos Dois meses Ludmere E foi maravilhoso Casamos virgens Algo que era Um sonho nosso Uma alegria grande Hoje estamos lá Em Joinville E eu tinha Um objetivo E um sonho Que era ser ortopedista Era ser ortopedista E eu Eu queria muito fazer em Joinville Joinville Na área ortopédica É um serviço Reconhecido Nacionalmente Mais de 30 anos E eu olhava lá Aquela clínica Eu falava para a Day Amor Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui Fiz a prova Fiquei em 29º De 30 Que entravam Para a entrevista E tal 29º Eu falava Ih Está difícil Eram 6 vagas E lá Não tinha muita chamada Mas começaram a chamar Começaram a chamar Quando eu fui na entrevista A nota máxima da entrevista Foi a minha Fiquei mais próximo Começaram a chamar Até que Faltava um ou dois Eu liguei lá para o hospital Falei Olha Eu sou fulano de tal Estou para ser chamado Como que está as vagas De ortopedia Ela falou Ah Tu é o Carlos Isso Olha A gente ia te ligar agora Pode vir fazer a inscrição Eu fui feliz da vida Chorei Falei Eu consegui Fui fazer a ortopedia Primeiro ano Muito difícil Muito trabalho Trabalhava cerca de 20 horas por dia Fora Quando emendava Plantão atrás de plantão Quem é médico Sabe como funciona Mas passamos O primeiro ano O segundo Agora o último ano O terceiro ano E hoje não é diferente Daquelas visões Que eu tinha lá atrás Quando estava estudando matemática Eu me vi ali Desesperado E como uma visão Dentro de um centro cirúrgico Hoje não é diferente Às vezes Claro que dependendo A pressa Com a situação do paciente Mas muitas vezes Eu faço uma oração Em espírito E falo Deus Me capacita em mais Esta cirurgia Os elogios Estão vindo Os convites Para ficar na cidade Já vieram Querem que eu fique na cidade Faça pé e trauma Nessa clínica Reconhecida Convite para fazer Um ano De fellow Um ano De especialização Fora do Do país E graças a Deus Nós temos visto O cuidado de Deus Em nossas vidas Dudu e o teu pai O meu pai Todo esse período Que ele teve De ser realmente curado Ele foi muito trabalhado No coração dele Eu cheguei uma vez Eu vi ele lá Cabisbaixo Triste Cheguei Pai Uns dois, três anos Que a mãe tinha falecido Pai Tu precisa de uma esposa Agora Ele é meu filho Que bom que tu falou isso Então nós começamos A ver uma esposa Para o meu pai E achamos Ele casou Com uma pessoa Que cuida muito dele Alguns anos mais nova E agora está grávida Então vou ter um irmãozinho E ele está Conseguindo Curtir a vida Saiu totalmente Da política Não Por outros motivos Mas porque ele via Que ele precisava Cuidar da família A minha irmã Acabou a faculdade Fez cirurgia vascular Três anos Com endovascular E agora está em São Paulo Fazendo ecodoppler O meu irmão mais novo 22 anos Está no segundo ano De medicina Os três foram Para a área médica Eu posso falar Que não é a medicina Que me traz felicidade Por mais que eu amo O que eu faço Não é o meu casamento Que me traz A felicidade Eterna Por mais que eu amo A minha esposa E amo ser casado Com ela Hoje Não consegui fugir Do hotel Tenho que cuidar Do hotel Junto E não é a empresa Lá Que me traz Felicidade Por mais que eu goste Daquilo lá também Mas eu descobri Que a felicidade Eterna Está em Deus Eu descobri Que Deus nos ama E que nós Cada um de vocês Tem um propósito De estar aqui Cada um de vocês Deus se preocupa E a Bíblia fala Que ele conhece Até um fio de cabelo Que cai da sua cabeça Ele sabe Como eu falei Eu não sei como você Entrou aqui Talvez um convite Inusitado Ou talvez Um convite Mais insistente Mas eu não sei A maneira Que você chegou Aqui Talvez um pouco Do que eu falei Para você Você está passando Quando você Coloca a cabeça No seu travesseiro Quando você Tenta sorrir Mas o seu coração Está triste O que eu posso Falar para você Eu não vim aqui Por dinheiro Não vim aqui Por nada Ninguém me pagou Nada Para eu estar aqui Eu vim aqui Para falar Para você Que Jesus Te ama Todo esse evento Aqui É organizado Para nós Falarmos Do amor De Deus E eu posso Oração É uma oração É uma oração De confissão De falar Jesus Eu aceito Que o teu amor Entre no meu coração Deus Eu aceito Te conhecer Eu aceito Viver os teus propósitos Viver os teus planos Eu aceito Eu convido Eu convido a você Todos A curvar a sua cabeça E repetir a sua oração Comigo Senhor Jesus Neste momento Eu ouvi Esse rapaz Falar essa história De um amor Que ele viveu E que ele vive Todos os dias Que é o teu amor Eu quero experimentar Esse amor Na minha vida E eu te aceito Como meu único E suficiente Salvador Que o Senhor Venha fazer morada No meu coração Curar todas as minhas feridas Em nome de Jesus Amém Essa foi uma oração De aceitar a Jesus Você tomou uma decisão De aceitar ele E falar Deus Jesus Entre no meu coração E faça morada E o pessoal da Donep Nós temos Um livrinho Que fala Algo mais profundo Sobre isso E nós queremos Lhe dar um abraço Para você Que fez esta oração Pela primeira vez E lhe presentear Com este livrinho Você pode fazer um sinal Com a sua mão Temos um aqui Deixa eu lhe dar um abraço Temos mais um Pode vir aqui Por favor Temos mais alguém Temos lá Que bom Que alegria Duas pessoas Temos mais Temos mais alguém Mais um Por favor Uma salva de palmas Para essas pessoas Temos mais uma salva de palmas Deus nos abençoe Amém Hoje nós Temos aqui uma noite De atletas E o nosso segundo Preletor também É um atleta Ele é lutador E ele é campeão Mundial De artes marciais Eu quero convidar O Victor Belfort Também Para falar conosco Nessa noite Boa noite Pai do Senhor Depois desse Desse fôlego Que ele deu para mim Foi uma maravilha Estou renovado Só queria falar rapidinho Esse livrinho aqui Vocês vão receber Na Na saída Esse livrinho foi o seguinte Eu Vou falar bem rápido É Uma época da minha vida Eu faço arte marcial Para quem não sabe É O vulgo vale tudo Mas não é Vale tudo É quase tudo São todas as artes marciais Englobadas E uma vez Um 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 homem religioso Me encontrou E falou que o que eu fazia Não era de Deus E naquele momento Eu fiquei muito Assim Preocupado E ele falou E eu falei para ele Por que? Ele porque não é de Deus E eu penso que Seja qualquer profissão Que a gente possa exercer Hoje em dia A gente tem a oportunidade De exercer o lado bom Ou o lado ruim É uma escolha Né? Algumas pessoas Escolhem o lado bom E o lado ruim Então eu sempre Quando eu luto Eu nunca tive raiva Nunca Meu intuito Nunca foi agredir O meu adversário Eu sempre fui vencer ele Com as minhas técnicas Com a minha habilidade E eu não concordei com aquilo E E há pouco tempo atrás Um missionário Que tem abençoado muito A minha vida Ele falou Vitor Tenho uma ideia Eu falei Qual a ideia? Ele falou assim Vamos fazer o seu testemunho E vamos distribuir Para todas as lutas Que você for Quantas pessoas tiverem Você distribui esse folhetinho E eu comecei a fazer isso Na minha última luta Minha penúltima luta E eu tive a oportunidade De fazer isso Então em todo lugar Que eu vou Hoje em dia Ou seja falar Ou qualquer coisa Deus me encorajou E eu fiz esse livrinho E aqui fala um pouquinho Do meu testemunho Bem rápido Mas eu vou Dividir com vocês Aqui uma parte dele Quando eu tinha 20 anos Eu me converti Pela dor E foi dessa forma Eu sofri uma hernia de disco E todos os médicos Olhavam a minha ressonância E falavam Que eu nunca mais Ia poder lutar E aquilo Meu mundo caiu Porque Quando eu comecei A fazer a parte do esporte O Brasil nunca teve Muito apoio As faculdades As escolas Eu tive que largar Os estudos E seguir Eu acreditava Eu tinha aquela vontade De ser campeão Quando eu era pequenininho Eu falava pra minha mãe Mãe, eu quero ser campeão Mundial de boxe E acabei sendo Um campeão mundial De vale tudo Mas eu tinha aquele sonho E quando aconteceu aquilo Eu falei Poxa Eu devia ter estudado Eu devia ter exercido Uma faculdade Eu me lembro Que eu estava do lado Do meu pai O meu pai falou assim Não, sempre dá tempo Dá tempo de você Voltar aos estudos E tudo mais Eu falei É E um amigo meu Ele me pegou Um preparador físico Eu vou levar A sua ressonância Pra um fisioterapeuta E ele levou E esse fisioterapeuta Falou Não vamos fazer cirurgia Que não precisa Eu tinha passado Em vários médicos Já E a gente tratou Depois de oito meses Eu consegui voltar A lutar A ter belas vitórias Bela performance Mas Entre esse tempo Eu me lembro Que A minha tia Foi a primeira A se converter Inclusive ela está aqui A agradecer A presença dela Ela foi a primeira A se converter E converteu a minha família Assim quase toda E eu era o único Que estava ali Meio assim Fazia mil perguntas Questionava muito Mas nesse momento Eu estava em um momento De dor De desespero Era a minha vida Era a minha vida Era lutar Era a única coisa Que eu sabia fazer Naquele momento E eu me lembro Que quando eu passava Para a escola Tinha um rapaz Que ficava Num skate Ele não tinha as pernas Ele ficava vivendo Num skate Desde pequeno Eu me lembro Que eu via ele Sempre que eu ia Para a escola E nesse dia O pastor Estava pregando Falando para mim A vida de Jó Como foi a vida de Jó Quem conhece Aquele ditado Paciência de Jó Levanta o dedo Quem conhece Aquele ditado Aquilo não é um ditado Aquilo é uma verdade Jó É um livro da Bíblia É um homem Que sofreu muito Pela Pela permissão De Deus Mas não vou Me prolongar Na vida de Jó Não vou direto Ao assunto Que a gente está aqui Então Ele me explicou A vida de Jó E eu comecei A questionar ele Eu falei Mas por que Deus Fez isso com Jó Eu estava ali Parecia um juiz Eu por que Por que E ele falou assim Vitor Tem coisas que você Não pergunta por que Para que E eu Muito bem Eu fui falando E ele Aí eu comecei A dar o exemplo Sempre físico Eu falei assim Mas por que O cara que não tem Uma perna O cara que não tem Um braço Ele não é mais feliz Que o cara que tem Uma saúde Perfeita Ele fala Vitor A saúde A felicidade Ela mora dentro Da gente Não estão Nos nossos braços Nas nossas pernas Mas eu não entendia Naquele momento Eu estava cego Como esse Esse cego Que o de Jericó Que ele falou Eu estava cego E não queria saber Eu queria só questionar Ele falou assim Bom Até aqui eu já falei Vamos orar Ora do fundo do seu coração Que Deus vai te responder Eu falei Você quer dizer Que Deus vai falar No meu ouvido Como é que é Deus vai vir Presente Você acha que ele vai Vim falar comigo Ele falou assim Vitor Deus vai falar com você Você vai saber Que é ele que está Falando com você Eu falei Tá bom No dia seguinte Era seis horas da manhã Eu fazia oito horas De sessão de fisioterapia Todo dia E era seis da manhã Eu peguei um carro Que eu tinha Que Dava muito valor A essas coisas Eu peguei o carro Entrei no carro Andava com colar Assim no pescoço Eu tinha que ir Fazer fisioterapia E nessa momento Estava chovendo muito Eu parei no sinal Eu senti alguém Batendo no meu carro Quando eu olhei Não tinha ninguém Eu abri o vidro Era uma picape alta Assim eu olhei para baixo Era aquele rapaz Que eu estava na noite seguinte Dando ele como exemplo E naquele momento Não me veio na cabeça Eu só estava chorando Eu todo dia Que eu ia para a fisioterapia Eu ia chorando Sozinho no carro E falando com Deus Ele falou Vitor Conversa com Deus Ora com ele É intimidade Jesus ele não pregou religião Ele pregou intimidade Então você tem que ter intimidade com Deus Então Eu do meu jeito Eu conversava com Deus Do meu jeito E naquele momento Ele olhou para mim Eu falei Pô, vou comprar um chiclete aqui Seu hoje Ele já me conhecia Desde pequeno e tal Ele falou Não, não quero te vender não Vitor Você está triste Quero que você compre esse chiclete não Eu só quero te falar uma coisa Eu senti no meu coração Quando você parou aqui o carro De falar uma coisa Que eu nunca falei para você Eu falei Pô, fala E ele falou Eu não fiquei com vergonha De falar por que eu estava chorando Eu falei Não, não é nada não Uma coisa aí e tal Porque o cara estava Num skate Vendendo chiclete Se não uma chuva Com uma capa Um saco de lixo Cobrindo a cabeça dele Eu ia falar para ele Que eu estava Do meu carro Acabei de sair do meu conforto Falar para ele Que eu estava Com problema de hérnia Cervical Eu não tive cara de pau De falar isso Então ele Naquele momento Ele falou Ó Vitor Eu queria te falar Que Jesus te ama Que Jesus é o caminho Ele vai te Ele falou Que precisava Falar isso para mim Ele falou Entrega seu caminho A Jesus Que ele tudo vai fazer Na sua vida Não se preocupa Seja o que for Que você está passando Não se preocupa Vai na festa Aí ele falou Você está me vendo Nesse skate aqui Muitas pessoas Que param aqui Compram chiclete de mim Compram por pena Eu sou um cara Às vezes Eu sou muito mais feliz Do que muitos caras Que estão dividindo Dirigindo o carrão Morando em frente à praia Eu sou muito feliz Vitor Eu queria que você Soubesse disso Então é isso Aí o sinal abriu Eu falei Beleza Quando eu saí Daquele momento Daquele sinal Aquele dia Marcou a minha vida Eu tinha certeza Que Deus tinha falado comigo Era Deus ali Falando comigo E eu saí dali Envergonhado De tudo que eu tinha falado No dia anterior Questionado E Deus falou No meu coração Que Os nossos questionamentos Eles podem existir E vão sempre existir Mas o importante É a gente poder Deixar Deus agir Na nossa vida A gente convidar Ele Para entrar no nosso coração E essa foi a parte Mais difícil para mim Eu sempre fui muito resistente Sofri muito Com essa minha resistência Então Basicamente foi esse O meu encontro Eu tive vários deslizes Vários reencontros Com Deus E o mais impressionante É que eu vejo Que Deus ama todos nós Todos Todo mundo que existe Nesse mundo Ele ama Mas Ele não gosta De todo mundo E o que quer dizer isso É quando a gente Tem um filho Nosso filho Tem dois filhos Um filho Acaba sendo um filho Exemplar E o outro filho Não É um assassino Uma pessoa ruim Você ama os dois filhos Mas você não Acaba não gostando Do que Ele faz Você não Acaba não Tendo o prazer De sentar em uma mesa E falar Esse é meu filho Esse aqui é meu filho Então Hoje eu entendo Que Deus Ele ama todos nós Mas tudo depende Do desejo Que está no nosso coração Aqui dentro Do nosso coração É o que sai da nossa boca É o que está dentro Do nosso coração Então Foi dessa forma Que eu encontrei Jesus E eu tenho assim Uma presa muito grande Um carinho muito grande Por Ele E Ele é tudo na minha vida E eu Na minha simplicidade Eu gostaria que vocês Soubessem disso E pudessem Entregar o caminho Para Ele Que Eu tenho certeza Seja lá o que está No coração Na vida de vocês Acontecendo Seja lá Qual a tristeza Qual a dificuldade Ele pode tudo Ele pode tudo mesmo Acredita que Ele pode tudo E Eu queria agradecer A oportunidade Da Doné Que está aqui Agradecer a minha tia E dois amigos meus Aqui O Paulão Paulo Filho E o Ricardo Arona São lutadores Também campeões Por prazer Ter vocês aqui Um carinho muito grande Por vocês Deus abençoe A todos vocês Mestre eu preciso De um milagre Transforma minha vida No meu estado O meu estado Eu tenho um milagre A todos vocês